Meus dois, num só lugar Graças de um velho e de alvações Você me viu e eu respondi De repente tudo se fez Meses depois, num outro lugar Doce canção, velho e um banqueiro Rosas azuis, chuva de arroz Vamos, enfim, pra lá é aí Bota a alma pra de novo e deixa balançar Quero vir todo dia pra de novo sentar Sustentando de moçada nesse velho e calma Meus dois, num só lugar Graças de um velho e de alvações Você me viu e eu respondi De repente tudo se fez Meses depois, num outro lugar Doce canção, velho e um banqueiro Rosas azuis, chuva de arroz Vamos, enfim, pra lá é aí Bota a alma pra de novo e deixa balançar Quero vir todo dia pra de novo sentar Sustentando de moçada nesse céu e calma Calma Bota a alma pra de novo e deixa balançar Quero vir todo dia pra de novo sentar Sustentando de moçada nesse céu e calma Quero vir todo dia pra de novo sentar Quero vir todo dia pra de novo sentar Amém. Amém.